Basicamente é um reconhecimento que eles fazem sobre os desenvolvedores da região e eu sou o único brasileiro e eu estou hoje no time de Chrome e HTML5 nessa parada. Então hoje a gente vai falar sobre empreender, mas de novo, não é empreender daquele jeito ah, você tem que criar sua própria startup, você tem que fazer isso, aquele monte de coisa que todo mundo fala para a gente fazer. Hoje eu queria falar sobre como você empreender em você, no seu trabalho, independente se você está numa startup ou numa empresa, se você está trabalhando para outra pessoa, ou se você está como freelancer, mas como investir em você. E a ideia dessa palestra veio desse monte de coisa que eu fico vendo na internet todos os dias e me corrijam se eu estiver errado. Vai dizer que todo dia não aparece um artigo, ah, tal empresa pegou um investimento de 17 milhões, ah, outra empresa pegou um investimento de 13 milhões de dólares, ah, o Snapchat pegou um investimento de 50 milhões de dólares. E é aquele monte de coisa, você fica tipo assim, caraca, parece realmente tão fácil você, chegar assim, você pensa assim, putz, por que eu não estou fazendo a minha própria parada, né? Tem tanta gente aí ganhando milhões e tal, e a gente começa a se iludir, assim, parece que estão tentando fazer uma lavagem cerebral na gente. E é mais do que isso, não é só esses milhões de case de investimentos astronômicos, é também essas personalidades que as pessoas ficam endeusando. Então, assim, Steve Jobs, nossa, Steve Jobs era o cara mais foda do mundo, e eu não estou discordando, ele realmente era muito foda. Max Zuckerberg, não, Max Zuckerberg largou a faculdade, e aí vem filme do Max Zuckerberg mostrando como é legal você largar a sua faculdade para fazer a sua própria parada. Aí vem lá Bill Gates, nossa, como é foda, ele também largou Harvard para montar a Microsoft, ele é um dos caras mais ricos do mundo. Todos esses cases são incríveis, e assim, esses caras têm um mérito bizarro, impressionante, eles são muito fodas. Mas ao mesmo tempo, eles são pontos fora da curva. As pessoas costumam generalizar quando veem esses cases e falam assim, ah, se o Max Zuckerberg largou a faculdade e hoje é milionário, o que eu estou fazendo na minha faculdade? Aí vão lá e larga a faculdade. Pô, o Bill Gates, cara, é milionário, o que eu estou fazendo na faculdade? Faculdade é perda de tempo. E eu acho que é até um pouquinho, mas, mesmo assim, essas generalizações que as pessoas fazem, fica assim para mim, tipo, ah, caramba, para de querer me vender um modelo de felicidade que eu tenho que fazer. Parece que hoje, se você não abrir uma startup, você está fazendo errado, você está desperdiçando o tempo da sua vida. E não que eu não ache legal abrir uma startup, eu ainda quero abrir uma na minha vida, mas tem um caminho que você pode ser tão feliz quanto, você pode ganhar mais dinheiro até, e continua sendo extremamente feliz. É isso que eu vou falar sobre hoje. E aí eu juntei algumas dicas do que eu aprendi ao longo da minha carreira, que não é nada gigantescamente grande. Pô, eu tenho 22 anos, mas eu aprendi muita coisa nesse meio tempo. Foram cinco anos ali de tão intenso que é indescritível falar. E a primeira delas é sobre saber reconhecer as oportunidades. Eu sou um desenvolvedor front-end, eu mexo com HTML, CSS e JavaScript. Mas não foi sempre assim. No começo eu trabalhava com Flash, naquela agência de design que eu comecei. Eram, sei lá, sete pessoas, a gente só fazia Flash lá e mais nada. Era muito legal, eu adorava fazer Flash. Mas aí veio um tal de Steve Jobs, escreveu uma carta lá em 2010, com os pensamentos que ele tinha sobre o Flash, e que cara, Flash não vai entrar mais. E isso deu tipo uma crise no mercado de Flash bizarra. Todo mundo assim, não, Steve Jobs está falando besteira, o Flash ainda vai ter espaço no mercado e tal. E você vê hoje como é que está a situação. Eu acompanhei de perto, eu vi um monte de gente assim, abandonada, porque trabalhou com aquilo a vida inteira, e de repente, bam! Ninguém mais se importa com aquilo, você tem que trabalhar com outra coisa. E eu vi essa coisa, esse movimento de HTML5, e eu adorava HTML. Na minha faculdade era foda, porque todo mundo estudava só Java, C Sharp. Você tinha que ser um programador Java para ganhar dinheiro nessa área. Era isso que eu ouvi o tempo todo. E eu adorava HTML, CSS, JavaScript, eu queria fazer isso só. Eu falei, pô, será que eu não posso seguir esse caminho de fazer o que eu gosto? E eu comecei a ver o tal do HTML5 e falei, deixa eu começar a brincar com ele. E eu comecei a fazer umas brincadeiras. A primeira delas foi, isso foi em 2011, isso é uma parada em Canvas, são várias partículas muito doidas aí, e aí você tem uma lista de imagens, e a gente lê os bytes dessas imagens, e começa as partículas se movimentarem de acordo com os bytes dessas imagens. Foi um projeto que eu fiz junto com o Zanoni, enquanto a gente matava uma aula de cálculo, e deu esse negócio muito louco. E aí você pode controlar a velocidade e tal. É muito legal esse negócio. Tipo, eu adoro, eu podia ficar aqui o dia inteiro brincando com esse negócio aqui. Então assim, foi um projeto super legal. E foi o meu primeiro contato com o HTML5, eu falei, cara, esse negócio é totalmente revolucionador. Eu preciso investir meu tempo nisso. Foi basicamente isso o que eu pensei naquela hora. E não parou por aí. Junto com o Bernadio Luna, eu fiz esse experimento. Que era um rádio. Que é um rádio feito todo em código, e todo esse desenho aqui é desenhado em código, e aí você pode mudar a estação do rádio. Tudo em HTML5 e tal. Então foi um negócio incrível, assim. Aos poucos eu tava começando a aprender HTML5, colocando esses experimentos. Tipo, eu não tava ganhando dinheiro fazendo isso daqui. Eu tava me divertindo e querendo fazer um negócio legal, um negócio diferente. E aí, começou um monte de coisa louca na minha vida a acontecer. De repente eu tava palestrando na Argentina. De repente me chamaram pra palestrar na Alemanha. De repente eu tava escrevendo artigo em revista. E assim, foi um negócio extremamente louco na minha carreira. Eu nunca imaginei que iria pra esse lado. Eu nunca imaginei que hoje eu ia estar aqui na Campus Party falando pra vocês. Foi um negócio inconcebível pra mim naquele momento. Mas aconteceu. E eu fico ouvindo as pessoas falando um monte, assim, pra mim. Ah, HTML5 é o futuro. É uma tecnologia que ainda vai explodir e tal. Eu digo pra vocês. Pra quem é de web e entende. Cara, HTML5 não é o futuro. E eu posso provar pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa chamada HTML11. Eu vou mostrar o futuro. Não, eu vou mostrar o futuro. Tem uma tag de vento. Tem uma tag de vento. Não sério. Não. Não, e tem mais. Não é só a tag de vento que é nova na HTML11. Tem uma tag de vento. Taste tag é uma nova, extremamente útil, em HTML11. A tag foi desenvolvida como parte da experiência de desenvolvimento de sensores. As pessoas ficam falando todo o tempo. Ah, HTML5 é o futuro, HTML5 é o futuro. E não, HTML5 é hoje. É uma tecnologia... Na verdade é ontem. São as coisas que estão acontecendo hoje. Então, não é assim... Eu acho legal que quando a gente vê uma tecnologia nova, você pode se posicionar de duas maneiras. Quando você vê uma tecnologia nova. Ou você vai falar... Vai ser o cara early adopter. Que vai falar... Meu, isso é muito foda. Você vai seguir tua intuição. E vai falar... Eu vou estudar esse negócio porque eu acho que tem futuro. Ou não. Ou você vai falar assim... Não, isso aqui pode ser que não vingue. Eu vou esperar todo mundo adotar. E depois, quando se virar um negócio realmente que todo mundo use, eu vou pra essa tecnologia. Pra mim, eu resolvi apostar. E mudou totalmente a minha vida. Foi um negócio muito louco. E aí, engraçado que eu entrei num site uma vez. Eu tava lendo um livro sobre CSS. E aí apareceu essa URL gigantesca. Era... Será que os sites precisam parecer iguais em todos os browsers? Isso é um dilema que existe nesse mundo de HTML5. Como você faz um site ficar muito bom no Chrome e no Internet Explorer 6. Então é foda. E aí, se você parar pra pensar no modelo da web. Hoje a gente tem conteúdo, que são as páginas web. E os dispositivos de consumo, que são os browsers. Beleza? Sei lá, fazendo uma analogia com filmes. Você tem o conteúdo, que são os filmes. A tropa de elite. E dispositivos de consumo, que são as TVs. Pensa o seguinte. Os navegadores antigos são como as TVs preto e branco. Beleza? E os navegadores modernos são como as TVs HD. Se você parar pra pensar, a TV já resolveu esse problema. Se você abrir a National Geographic numa TV antiga, você vai... Não vai ter a mesma experiência, porque você vai estar numa TV preto e branco, mas você consegue ver o conteúdo. O conteúdo é o que importa. Você vê a florzinha ali. Claro que se você ver numa TV HD, você vai ter uma experiência muito mais rica, um nível de detalhamento muito maior. Então, por que os desenvolvedores web, eles fazem isso? E as pessoas, em geral, não são só os desenvolvedores. Quando tem uma coisa nova, as pessoas ficam com medo. E ao invés de encarar, ficam com medo. E todo o mercado vai abaixo. Todo mundo, ao invés de colocar umas tecnologias novas à prova, fica... Ah, não, isso aqui, não sei. Fica com medo. E fica tudo uma droga. Essa é a verdade. Então, essa foi uma lição que eu aprendi. Saber reconhecer a oportunidade. Toda hora passa alguma coisa pela gente. É a gente pegar ou não. É basicamente isso. Não ter medo do novo também está extremamente associado com essa ideia. Por quê? HTML5 pode ser o queridinho hoje. Ou se você é de outra área e está aqui, de paraquedas, tem alguma coisa hoje que está totalmente trending. Por exemplo, startup. É um negócio totalmente trending hoje. Então, o HTML5 pode ser o queridinho hoje. Assim como o Flash foi no passado. Antes o Flash era a coisa mais legal do mundo. você abrir site em Flash. E hoje é aquela coisa irritante. Aquele plugin, aquele pop-up. Você fala... Ah, meu Deus do céu. Então, assim, as coisas vêm e vão. O que importa realmente no estudo é como você vai se adaptar a essa mudança. Como você vai encarar. Na época que eu trabalhava na Globo, tinha um cara que sentava do meu lado que era extremamente foda em Flash. O cara era muito bom. Tinha investido, sei lá, 10 anos da vida dele só com Flash. E aí, de repente, aconteceu essa merda no mercado que quebrou todo mundo que estudava isso. Todo mundo que investia nessa tecnologia. Você pode... Quando acontece uma disruptura dessa, você pode ou falar, beleza, vamos nessa. Se o mercado está fazendo isso, vamos encarar. Ou você pode ficar reluto. Tipo, ah, não. Ah, eu odeio esse negócio. Isso aqui é tão velho. Ah. E aí, isso acaba se prejudicando, entendeu? Então, é fato. Vai vir uma mudança bizarra na sua carreira. Os caras que escreviam livros foi o e-book. Os caras que, sei lá, faziam impressora normal vêm impressora 3D. Então, mudança no mercado vai ocorrer. Tecnologia é isso. A gente trabalha com isso. Então, resta saber como é que a gente vai encarar essa mudança quando ela chegar. A gente vai ser o cara que vai ficar lá, ah, ah, eu odeio isso e tal, e ficando pra trás. Ou a gente vai falar, meu, isso é muito foda. Deixa eu encarar, deixa eu investir meu tempo nisso. E que pode te dar um retorno surreal depois no futuro. Botar a cara pra bater também é um negócio extremamente difícil. Mas foi uma coisa que eu aprendi e que também mudou tudo pra mim. Quando eu tava trabalhando na Petrobras, eu comecei a ver esse negócio de HTML5, comecei a acompanhar um cara que era muito foda nos Estados Unidos de HTML5. Eu falei, poxa, seria legal ter esse cara aqui no Brasil. Alguém que fosse referência nesse assunto. Alguém que fosse referência em front-end de uma maneira geral. Eu falei, se não tem, talvez eu pudesse ser, né? E eu comecei a investir meu tempo estudando pra caramba, virando noite, fazendo o que fosse pra aprender mais daquilo e pra poder ser um cara muito bom naquilo. E aí teve um dia que abriu um evento lá em Duque de Caxias, interior do Rio de Janeiro. Os caras abriram chamada pra palestra. Aí eu falei, cara, meu pai sempre fica me falando que você só aprende quando você ensina, né? Então, deixa eu encarar esse negócio. Deixa eu ir lá e submeter uma palestra. Foi uma experiência engraçada, porque eu entrei lá na submissão de palestras e era assim, você colocava seu nome, seu e-mail, sua posição no seu trabalho. Eu era estagiário, na época eu era júnior, mais ou menos. E aí, você tinha que colocar todas as coisas que você atingiu na sua carreira. Aquela sua biografia imensa. Tipo a Vanessa falou ali pra mim, no começo. Então, você tinha que fazer aquilo. E pra mim, eu não tinha bagagem nenhuma. Eu tava ali, tipo, meu, o que que eu vou falar? Foi bom, porque naquela época eu tava trabalhando na Petrobras, e isso era um status, né? Ah, trabalhar na Petrobras, que negócio incrível. Aí eu coloquei. Desenvolvedor, engenheiro de software na Petrobras. Foi o suficiente pra galera aceitar a minha palestra. E aí aceitaram. Aí eu falei, beleza, fudeu agora. Porque eu não sei HTML5, eu nunca estudei esse negócio. Aí eu comecei a estudar pra dar aquela palestra. E foi uma experiência super legal. Aprendi um monte, dei a palestra lá pra 30 pessoas e tal. E isso foi chamando uma coisa a outra. Um cara tava lá, assistiu e falou, ah, legal, não quer palestrar nesse evento? Aí o outro, no outro evento, falou, pô, não quer palestrar nesse evento? E as coisas foram indo. Porque eu me dediquei, eu coloquei minha cara pra bater. De repente, não dá pra ver nada aí nessa foto, mas eu, no ano passado, tava palestrando pra 2 mil alemães engravatados numa sala monstruosa, assim. Eu nunca podia conceber que isso ia acontecer na minha vida. Eu sempre fui o cara mais tímido do mundo. Naquela rodinha de amigos, eu ficava ali quieto. E, de repente, eu tava falando pra 2 mil alemães engravatados. Foi uma experiência incrível. Então, assim, a partir do momento que você se abre e bota a cara pra bater, tipo, tá aqui, é a coisa mais difícil do mundo. Porque vocês estão todos me julgando a cada palavra que eu falo. É extremamente difícil. Eu posso errar alguma coisa? Eu posso falar uma coisa que vocês não gostam? Então, eu tô botando a cara pra... Coisas incríveis podem acontecer. Sério, é um negócio muito, muito incrível. E coisas incríveis pro bem, coisas incríveis não tão legais também. Ah, sei lá, 4 meses atrás, me chamaram pra dar uma palestra na Alemanha. Eu fui. E eu, quando eu vou pra palestrar, eu sou o cara mais... Assim, eu quero aproveitar o máximo tudo, né? Então, pela primeira vez em Berlim, eu falei, ah, legal. Aí comi um monte de salsicha, um monte de mostarda, um monte de coisa que eu nunca tinha comido na minha vida. Daí a palestra e tal, aí comecei a passar mal. Aí eu passando mal e tal, aí eu fui... Peguei um voo pra Espanha, que era onde eu ia palestrar na outra semana. E aí, eu tava muito mal. Tive que ir pro hospital. Fiquei internado 3 semanas, ninguém sabia falar o idioma, ninguém sabia falar inglês lá, eu era o único que falava inglês. E sem família, sem ninguém, quando enfim eu consegui colocar meu computador lá e trabalhar, roubaram meu computador dentro do hospital. Então, um monte de coisa bizarra aconteceu pra mim. Mas, ao mesmo tempo, muita coisa aconteceu boa. Em novembro, os caras da Google me chamaram e falaram assim, você não quer vir ajudar a gente a fomentar mais Chrome, HTML5, esse monte de coisa? Aí eu falei, cara, eu acho que vai ser legal. E aí eu fui lá, passei alguns dias na Google, reunião com o salvo fechado, com os caras assinando o contrato, que eu não podia vazar a informação. Então, quando você se coloca a cara pra bater, você pode se ferrar, as pessoas podem não gostar de você. Ou elas podem gostar, elas podem começar a conhecer seu trabalho, começar a te reconhecerem como um cara foda na área. E umas coisas incríveis podem acontecer. Eu nunca imaginei que eu ia estar lá na Google algum dia. Entendeu? A quarta dica, é uma das dicas mais polêmicas do planeta. Mas eu gosto de falar dela, eu nunca tiro ela, porque eu acho que ela tem fundamento. E é o seguinte, frila não compensa. Quantos aqui fazem frila, já fizeram frila alguma vez na vida? Meu, é quase, tipo, unânimo, assim, frila é um negócio que a gente faz o tempo todo, né? Por que que eu acho que a frila não compensa? Eu acho que a gente tem que ligar o foda-se pra dinheiro na época da vida que a gente tá aqui. A gente tá numa época que não é pra gente ficar se importando com dinheiro. A não ser que você esteja muito ferrado, tipo, você tenha dez filhos pra cuidar, uma casa alugada em sei lá onde, e você precisa desesperadamente de dinheiro. Se não for esse o caso, sério, liga o foda-se pra dinheiro. E opta sempre por experiência. Se você tiver que optar, dinheiro, status ou experiência? Vai sempre por experiência. Por que isso? Porque se você opta por dinheiro, por exemplo, você tá trabalhando num lugar super legal, aí alguém chega pra você e fala, ei, vem trabalhar aqui. Tipo, mais 500. Mas já é um negócio muito maior depois, entendeu? Por isso que eu acho que, quando você opta por isso, tudo muda. Quando eu tava saindo, quando eu saí desse monte de empresa que eu falei pra vocês, eu tava na Globo especificamente, eu tava trabalhando, eu tava adorando trabalhar na Globo, era incrível trabalhar no GloboSpot.com. Eu falei assim, era um site que eu acessava todo dia, imagina você construir um site que você acessa todo dia. Era uma sensação muito legal. Mas aí veio essa oportunidade da LifeRay, uma empresa de fora, eu sempre quis atingir, fazer o maior impacto que eu pudesse no mundo. Essa era a minha ideia. Como eu faço o maior impacto no mundo? A Globo era legal, porque eu lançava um negócio, 700 mil pessoas vendo. Caramba, que incrível. Mas ao mesmo tempo, era só Brasil, entendeu? Eu falei, pô, seria legal fazer alguma coisa que fizesse impacto no mundo todo. Aí eu decidi, vou trabalhar na LifeRay. Legal. Aí fui lá, né, aquela coisa chata, você tem que ir lá falar com o seu chefe, né, olha, então, vou sair e tal. Aí eles, não, mas quanto você vai ganhar lá? Aí eu, tipo, não adianta eu dizer assim, não importa quanto eu vou ganhar lá. Eu decidi, não, mas quanto você vai ganhar? Você vai ganhar o dobro? Você vai ganhar o triplo? A gente cobre. E naquela situação, eu podia falar, ah, legal, beleza, agora eu consegui mais, eu vou ficar nesse lugar. Mas, pra mim, não interessava o dinheiro na casa de circunstância. Interessava, cara, eu acho, se eu for pra essa empresa, eu vou ter mais experiência lá fora. E, pô, se não fosse isso, eu não teria palestrado em um monte de lugar, conhecido em vários lugares do mundo. Então, hoje eu vejo que foi uma decisão extremamente foda, uma decisão extremamente boa pra mim. Mas naquele momento, sair da Globo, o que pensa? Cara, o legal de trabalhar na Globo era o seguinte, chegava a sua avó pra perguntar pra você, onde você trabalha? Normalmente a gente não, a gente fala assim, ah, tal empresa, e elas nunca entendem, né? Ah, que que faz esse negócio? Ela fala, não, eu trabalho na Globo. Aí você, ah, meu neto trabalha na Globo. Então, seu, família, né? Não, eu tô lá, todo dia com o William Bonner aqui do meu lado. Todo mundo pensa que é assim, e não é, né? Mas, você largar esse status de trabalhar numa grande empresa, sair da Petrobras foi igualmente foda. Então, você largar esse status é muito difícil. Mas, se você optar pela experiência, tenho certeza que vai ser a melhor decisão que você vai tomar. E aí eu preparei esse gráfico, que é o ciclo de vida de um freela. E me corrijam se eu estiver errado, sério, me corrijam. Como que começa um freela? Eu tenho aqui o eixo de felicidade, eu tenho o eixo de tempo, beleza? Então, você começa um freela muito bem. Porque você tá lá trabalhando, e aí você, porra, de repente, pinta um freela. Que é pra você ganhar duas vezes mais do que você ganha no mês inteiro, e ir trabalhando três semanas. Aí você fala, caramba, essa oportunidade é da China, eu preciso pegar, eu vou fazer esse freela. Aí você pega o freela. Beleza, você tá lá em cima, você tá feliz pra caramba, tá tranquilo. Aí o tempo vai passando, o freela começa a declinar. Por quê? Você é um cara bom tecnicamente, você pode ser um fotógrafo, você é excelente tirando foto. Você pode ser um programador, você é excelente fazendo programa. Pode ser um designer, você é um excelente designer, escritor e tal. Mas você não é bom pra dar prazo, você não é bom pra dar orçamento ainda, você é muito jovem. E aí você começa a fazer, você não tem experiência com isso, não é o seu core business. E aí você começa a declinar, você começa a atrasar, você começa a dar um monte de merda no projeto. Mas aí, ok, passa. Você já tá ferrado de tempo, você já tá destruído, aí penta um novo freela. Você fala assim, ah, beleza, agora vai dar certo, agora não tem jeito, eu vou pegar esse freela, vou ganhar muita grana. Porque assim, ou a gente pega aquele freela, ganha muito dinheiro trabalhando pouco, ou pega aquele freela, ganha pouquíssimo, e se ferra, perde assim, tipo, três anos, dois anos fazendo freela. Aí você pega outro, e declina de novo. Porque assim, cada vez mais a gente vai se atolando de tempo, porque, ai, é um saco fazer aquilo. Aí você pega, vai abrir o código do projeto. Puta, já bate aquela preguiça, você tem que ficar no final de semana, trabalhando pra uma parada que não é sua, pra uma parada que você não gosta. Então é complicado, assim, freela tem várias vantagens. E quando eu digo que freela é ruim, tem várias coisas ruins, mas tem várias coisas boas. Se você quer abrir uma agência, pô, talvez fazer freela seja uma boa pra você começar a pegar cliente, montar uma carteira de clientes. Então, tem situações, você tá ferrado de grana, às vezes você tem que recorrer, é urgente. Mas em geral, se você puder pegar esse tempo, você tá usando, com freela, com o projeto dos outros, que você vai perder muito tempo, e não vai ganhar tão bem assim, cara, pega esse tempo, investe em uma coisa sua. No meu caso, eu investi em open source. Tipo, não faz sentido, eu continuava codando, mas em vez de eu estar ganhando dinheiro, eu não tava, tava fazendo uma coisa de graça pros outros. Quando você parou pra pensar, até eu pensando agora, tipo, meu, que doença que eu tenho pra fazer isso? mas é extremamente recompensador, e as coisas voltam pra você de um jeito que não tem como explicar, é um negócio muito surreal mesmo. Bom, outra coisa é mensurar as tarefas. Mensurar as tarefas é extremamente complicado, porque, de novo, a gente não é extremamente experiente em mensurar tarefas, a gente não é, sei lá, gerente do projeto. Então, eu queria fazer uma pergunta. Fábio, responde pra mim, você, quanto que mede o pão de açúcar? Não sabe? Como assim não sabe? Chuta então. 200 metros. 800? 800 metros. Beleza. Tá ok, pão de açúcar mede 800 metros. Mas e agora? Quanto que mede o corcovado? Quantos? Uns mil metros. Por que mil metros? Porque ele olhou e falou assim, olha, se o corcovado, que tá ali pequenininho, mede 500 metros, 800 metros, ou o pão de açúcar, o corcovado, que é maior aqui, ele mede mais. Eu não sei exatamente quanto. Não sei se é 500, 300, 400, 100, 10. Mas eu sei que, dada a minha experiência prévia de que o corcovado é 500, ou o pão de açúcar é 500, talvez o corcovado seja mil. Então isso quer dizer que, se você começar a mensurar as coisas, se você começar a pegar uma tarefa do seu trabalho, por exemplo, olha, você tem que fazer um hot site, aí você vai lá e começa a fazer o hot site. Aí o seu chefe pergunta, e aí, quanto tempo vai demorar para fazer o hot site? Aí você, ah, não sei, ah, beleza, duas semanas. Aí pode ser que você consiga fazer antes, consiga fazer depois e tal. É legal você mensurar, porque você vai conseguir ver quanto tempo você consegue fazer o hot site. amanhã, ele vai chegar para você e falar, você não precisa fazer três hot sites, eu preciso fazer tanto, tanta coisa nesses hot sites. Você vai ter uma experiência prévia, porque você já mensurou da última vez, você deu um chute, porque basicamente é isso, a gente dá um chute, e a gente tenta aproximar. E a gente vê se vai dar certo. E com as experiências prévias que a gente teve com prazo, a gente acerta ou não. Então, se você não mensurar quanto tempo levam as tarefas que você faz hoje em dia, você nunca vai saber como estimar um projeto inteiro. Então, quanto tempo leva para fazer um hot site? Ah, um hot site vai ser formado por um formulário, uma galeria de imagens, e sei lá, mais o que? Um carrossel. Ah, legal. Então, cada coisa, acho que isso aqui vai levar três dias, isso aqui vai levar um dia, isso aqui vai levar outro tanto tempo. Então, você começa a mensurar quanto tempo levam essas tarefas diferentes, e aí quando você precisar mensurar um projeto inteiro, uma parada gigante, você vai ter experiência anterior. Você sabe que, ah, pô, eu achava que era tanto, deu tanto, então agora você vai melhorando. E cada vez o seu chute vai ficando mais acertado. Um dia você vai saber quanto que mede o corcovado. Então, e assim, uma das coisas, quando eu estava trabalhando na Petrobras, que era engraçado, era um quadro nesse estilo, não era esse exatamente, mas era um quadro nesse estilo. Então, todo dia a gente chegava, e aí, beleza, no mesmo horário, todo mundo, camisa abotoada e tal. E aí tinha esse belo quadro de Scrum, né, porque fazer coisa já é a coisa mais legal que tem. Então, a gente era uma equipe ágil, e a gente tinha esse quadro de Scrum, cheio de pochites, incríveis, parecia que a gente estava, assim, mandando muito bem. Mas não, era verdade. A gente atrasava todas as entregas, o cliente odiava o que a gente fazia. E a gente estava lá com esse quadro bonito. A única coisa que esse quadro servia era, quando chegava o cliente na sala, estava puto querendo dar esporro na gente, olhava o quadro e falava assim, ah não, eles estão trabalhando, pelo menos isso. Então, na prática, aquele modelo ali não funcionava. As pessoas estavam estimando as coisas, mas era só, pura, assim, era só para mostrar, não funcionava, essa era a verdade, era só, era um quadro de mentira. E aí eu comecei a ver isso, eu falei, poxa, cara, a gente está atrasando todo momento, não tem uma coisa que a gente acerta, eu estava começando a ficar puto com isso, porque a cliente vinha, estava esporro na gente, e eu, caramba, assim, não sei o que está acontecendo, eu queria melhorar, mas sei lá. Eu falei, bom, se eles, se a equipe como um todo, sei lá, o gerente, não está dando a mínima para estimar as coisas, para organizar as tarefas, eu vou organizar pelo menos as minhas, né? Então eu comecei esse negócio chamado Personal Kanban, é um modelo que você coloca, três colunas, backlog, as coisas que você tem que fazer, doing, que é as coisas que eu estou fazendo, e done, que é as coisas terminadas. E aí foi legal, eu comecei a fazer esse modelo. A única coisa que diferia, dessa foto, é que eu colocava também no cantinho do post-it, então era, fazer um formulário, aí eu colocava no cantinho do post-it, eu acho que vai demorar... Colocava ali, um dia. Aí depois, quando eu começava a tarefa, eu movia a carta, fazia um formulário, para, estou fazendo, e aí depois, aí eu começava a contar o tempo. Ah, beleza, vamos ver quanto que eu vou demorar de verdade. Aí, às vezes eu demorava três horas, às vezes eu demorava três dias, e aí você via, ah, beleza, estou começando a acertar ou errar, dependendo do que eu mensurei antes. E aí você começava a aprender a dar prazo, entendeu? Aprender a dar prazo, é muito bom, porque todo dia, vem o seu chefe, bate nas suas costas, e aí? Quando vai ficar pronto? Você precisa responder isso, entendeu? E aí eu comecei a montar esse modelo. Eu cheguei a fazer umas coisas loucas também, tipo, eu comecei a fazer cambã com bexiga. Essa também é uma foto ilustrativa, obviamente, mas em casa, quando eu estava fazendo frila, eu estava pegando um monte de frila, eu estava tipo, ah, vou fazer frila, dinheiro, uma coisa atrás da outra. E aí eu comecei, eu já estava começando a me perder em tarefa, não estava dando certo, eu falei, comecei a ouvir nesse negócio chamado cambã com bexiga. Falei, vou tentar. Aí você colocava o post-it numa bexiga e colava na parede. De repente, uma casa estava cheia de bexiga, aquele cheiro insuportável de bexiga, bexiga murcha, bexiga estourando. Mas enfim, eu estava ali tentando, me esforçando, para aprender a mensurar as coisas. Qualidade acima de quantidade é uma outra lição que não foi fácil aprender. Ainda hoje não é fácil. Por quê? Porque a gente está vivendo nesse modelo totalmente capitalista que a gente tem que entregar. Às vezes, você está fazendo o negócio, você quer fazer do melhor jeito possível, mas você não consegue, porque o seu chefe fala, e aí, precisa entregar amanhã, precisa entregar amanhã. Você fala assim, poxa, mas está ficando um lixo, tem que entregar amanhã. Aí você vai lá e entrega um lixo. O que eu acho é que, se você puder optar, prefira trabalhar num projeto, num case irado, assim, durante um ano, do que ficar trabalhando em um monte de projetos para ir, pulando de uma coisa para outra, e nenhuma que vai, te agregar, de fato. Nenhuma que você vai chegar para a sua mãe e falar assim, mãe, senta na cadeira aqui que eu vou te mostrar um site que eu fiz, entendeu? Esse tipo de orgulho do teu trabalho é que você tem que sentir. Esse tipo de sensação de, cara, eu estou fazendo um negócio que está mudando a vida das pessoas. Pelo menos isso. Tem significado que eu faço. E não, tipo, começar a fazer, entregar coisa porcaria e tal. Tem uns cases bem fora da curva nesse campo, né? O Steve Jobs era um cara que as pessoas acreditavam que ele tinha esse campo de distorção da realidade. Por quê? Porque ele era um cara extremamente perfeccionista que ele falava assim, ah, mas tem que entregar, tem que finalizar o Mac OS. Ah, ele, não, a gente não, o projeto ainda não está pronto, precisa fazer isso, isso e isso. Não, mas tem que entregar, esse é o prato. Não, a gente vai fazer isso. E ele brigava, 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 até o ponto que ele se fudeu tanto, ele era tão perfeccionista. Beleza, geraram, ele da empresa, deu toda aquela merda, toda aquela história que a gente sabe. Mas ele era um caso de que qualidade para ele importava mais do que tudo. Se o negócio não estivesse perfeito, ele não entregava. E para para pensar no trabalho que a gente faz todo dia. Essa alta reflexão, tipo, meu, será que a gente faz o melhor que a gente pode todo dia? E assim, não é, assim, tem vezes que você está cansado, tem vezes que tua namorada está ligando, tem vezes que um monte de coisa acontece, você está mal, você, ah, meu, foda-se esse negócio aqui, eu não vou me preocupar. Mas se a gente começa a ser mais disciplinado com qualidade, mais de tipo, não, eu vou entregar um negócio bom, eu quero fazer diferença, cara, é muito melhor para você como profissional. Você vai estar fazendo as coisas certo. Um outro caso, eu vim no avião ontem, vendo esse filme, e sério, se vocês não viram ainda, assistam. É um filme chamado Jirosushi, que é um documentário, uma história desse velhinho aqui, do lado direito. ele é um velhinho que, ele começou, ele saiu de 10 anos, e começou a fazer sushi, desde então. E ele é um cara extremamente perfeccionista. Ele, assim, ele é impressionante, como ele é detalhista, com cada coisa do sushi dele. Hoje, ele tem 85 anos, então, ele tem 75 anos de carreira. Todo mundo fala que, ele odeia feriado, ele odeia, não ter que trabalhar, chega cedo, todos os dias, é super detalhista, com cada coisa. As pessoas por aí, comerem o sushi dele, lá no Japão, é 300 euros, a refeição, com 20 pecinhas de sushi. Mas por que é tão caro? Porque, assim, é um negócio inconcebível, como que você vai gastar um dinheiro desse, com comida? Não faz sentido. Mas faz sentido, porque, naquele caso, ele cria toda uma atmosfera, tudo que ele faz, tudo extremamente bem pensado, o momento que ele vai no mercado, escolhe o peixe, com a melhor cara, que faz o melhor salmão. E aí, tem todo esse universo por trás. Esse tipo de gente, esses caras que são extremamente compromissados, com o trabalho, são os caras que são um ponto fora da curva. Por que você hoje, paga 3 mil reais no iPhone? Que sei lá, quanto custa ele vale, porque tem um status embutido ali, tem uma qualidade, que você fala, putz, isso aqui tem um diferencial. Por que as pessoas pagam 300 euros, um sushi? Não, não sei, porque aquilo tem um diferencial, tem uma qualidade, que nenhum outro lugar do mundo tem. Então, você pode se posicionar no mercado de duas maneiras. Você pode ser o cara, o sobrinho, que vai colocar anúncio em outdoor e falar, site por 200 reais, foto por 50 reais, ou não, meu trabalho é foda, se você quiser me ter, vai ser tanto. Entendeu? Você tem que pensar como jogador de futebol. Você quer meu passe? Beleza, isso daqui, a gente vai fazer esse plano, esse tipo de contrato. Então, cara, isso também faz toda a diferença. É basicamente, posicionamento no mercado. Como que você quer ser visto? Você quer ser visto como aquele carinha, que quebra galho, ou aquele cara foda, que se eu colocar um negócio na mão dele, vai ser um negócio foda. E, a sétima dica, é sobre proatividade. E eu acho que proatividade é tudo. Você não tem que esperar seu chefe chegar pra você, e falar, olha, fulano, faz isso daqui. Ou, aí amanhã, aí você faz, aí demora, aí no outro dia ele, ei, ciclano, faz isso daqui. Você não tem que ficar esperando seu chefe te mandar pra fazer as coisas. É claro, você vai ter alguém, alguém falando pra você, faça isso, faça aquilo. Mas você pode ir além, você pode chegar, e se não tiver demanda, criar a sua própria demanda. Ah, mas, pô, eu tô sem trabalho hoje, sei lá, eu terminei a tarefa que eu tinha que fazer. Vai lá e cria uma tarefa, cria demanda pra você fazer. Um caso extremamente claro pra mim, foi quando eu tava no Globospot.com, e foi bem no começo quando eu entrei, eu tava gostando, era incrível eu estar naquele ambiente, mas as pessoas, o meu chefe não tava me dando tarefa. E eu tava começando a ficar puto, porque, tipo, eu tinha saído da Petrobras pra trabalhar, pô, eu queria fazer as coisas, entendeu? E não me davam coisa pra fazer, eu tava começando a ficar irritado. Eu sei que é estranho você ficar irritado, porque você não tem nada pra fazer. Mas eu tava começando a ficar irritado, porque eu tava me deixando puto. E aí tava chegando no final do Campeonato Brasileiro, acho que era de 2011 ou 2012, nem lembro mais. E aí, algum time ia ser campeão naquele Campeonato Brasileiro, né? Aí o pessoal, ah, porra, seria legal a gente fazer uma retrospectiva, né, do campeão. Falei, cara, isso aí é fantástico e tal, vamos fazer, vamos fazer. Então, não, não, deixa pra lá. Aí tem outra coisa importante, faz isso aqui e tal. Aí eu, cara, vamos fazer isso, esse negócio vai ser foda, vamos fazer essa ideia, vamos fazer. Não, não sei o que lá. Aí eu falei, tá bom. Ninguém tá comprando a minha ideia pra fazer o negócio, já entendi. Eu vou fazer um protótipo. Talvez eu não esteja sabendo me comunicar com as pessoas, eles não estão entendendo o que que tá passando na minha cabeça, o que que eu acho que essa ideia vai ser foda. Aí eu fiz um protótipo do que seria esse projeto. E mostrei pra eles. Eles falaram assim, isso é muito foda, vamos fazer, vamos fazer, aloca um designer dessa equipe, aloca tal cara dessa equipe, vamos fazer isso acontecer. Aí começou o projeto, beleza, trabalhando, trabalhando, a gente lançou esse especial do Corinthians, campeão. Tenho um viciado, eu sabia que era perigoso mostrar isso aqui em São Paulo. E aí foi a primeira vez que um portal aqui no Brasil fez esse efeito de paralaxe, que é basicamente, você tem, sei lá, umas três camadas de conteúdo no projeto, e eles se movimentam com velocidades diferentes. Então a pessoa tem essa interação na hora que ela dá o scroll, então se você vê, você vê que as coisas estão se movimentando com velocidades diferentes. E foi incrível, toda a história do timão e não sei o que lá, e aí beleza, timão é penta. Aí, como todo projeto que eu fazia lá na Globo, eu colocava a URL no Twitter e começava a ver o que as pessoas estavam achando. Primeiro, por que que eu fazia isso? Porque eu me cagava de medo de colocar uma parada em produção e quebrasse. Imagina você colocar um negócio com bug, aí o negócio aparece lá na home.globe.com, começa a dar acesso pra cacete e começa a dar bug. Meu, você não tem noção como dar medo de um negócio desse. Porque os projetos na Globo eram assim, na minha equipe, especificamente, a gente trabalhava com inovação, infográfico, um monte de coisa, e aí você ficava um mês trabalhando num projeto e você tinha um dia, talvez três horas ali na home e pronto, no segundo dia o projeto estava morto. mas esse eu ficava acompanhando no Twitter pra ver, né? Será que quebrou alguma coisa? O que que a galera tá achando? Tão curtindo, acharam algum bug, sei lá. E aí eu via vários tweets, a galera emocionada, um cara falando, ah, eu chorei vendo o negócio do Corinthians. E na hora que eu começava a ver isso, eu falei, cara, eu não consegui entender, como que eu consegui fazer alguém chorar através da web? pra mim foi um negócio totalmente surreal. E foi um projeto que surgiu do tipo, vamos, 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 persistência, não tinha demanda, a gente criou demanda e fez acontecer. Então, você, cara, se arriscar, botar a cara, bater, esse tipo de coisa, pode ser que não dê em nada ou pode ser que seja, surja um projeto do caramba que emocione as pessoas através da web e ainda você consiga ter um case super bom no seu portfólio, entendeu? Então, se arrisca, faz esse tipo de coisa. A oitava dica tem a ver com ferramenta. Porque você, como profissional, independente do que você faça, não interessa. Se você trabalha com social media, vai ficar aquela disputinha. Ah, o que é melhor? É o tweet deck ou está o programa lá pra mandar tweet? Se você trabalha com desenvolvimento, qual é o melhor? É o eclipse ou é o sublime? Você trabalha com fotos, você trabalha com celular, iPhone e Android. Fica sempre nessa disputa de ferramentas. O ser humano é assim. Por quê? Porque a gente gosta, a gente tem essa coisa de competição. Mas eu acho que ferramentas são extremamente importantes. As ferramentas vêm e vão. Essa é a verdade. Toda hora eu estudo uma ferramenta nova. Então, eu acho sim que você tem que investir tempo e muito tempo estudando ferramenta. Aquilo que te deixa mais produtivo. Eu não sei o que é, não sei o que você faz, mas investe tempo naquilo. Porque você vai começar a ficar mais produtivo, você vai começar a ver outras maneiras de fazer o seu trabalho, vai conseguir usar aquele tempo que você ganhou para fazer outras coisas. Então, invista tempo em ferramenta. Mas ao mesmo tempo, quando você achar que domina aquela ferramenta, vai para outra. Por que vai para outra? Porque você vai aprender uma outra perspectiva. Você vai ver um outro jeito de fazer projeto, um outro jeito de mandar tweet, vai ver um jeito melhor. Às vezes você vai em outra ferramenta que tem uma feature específica mais legal. E, pô, que legal. Aí, de repente, você junta isso, abre uma ferramenta nova. Enfim, você começa a aprender e começa a otimizar o seu trabalho. Ser mais produtivo é extremamente importante. Mas para com essa garrinha de o que é melhor e o que é pior. A nona, a penúltima dica. Amar a segunda-feira. Nossa, essa é difícil pra caramba. Mas tem uma coisa que me deixa extremamente puto. que eu tô lá no Facebook e tal. Aí começa a vir aquele monte de imagenzinha. Quebra tudo, hoje é sexta. Ah, vamos pro Botex. Ah, sexta-feira, uhul. Miguxos, sexta-feira. Então fica esse monte de coisa, tipo, ah, finalmente chegou a sexta-feira. E isso me deixa extremamente puto. Por quê? Porque se você passa a semana inteira desejando que ela acabe, então tem alguma coisa errada. Você tem que pedir demissão hoje mesmo, sério. Se você posta esse tipo de coisa, se você fica desejando, se você não gosta da tua semana, você fala, ah, chegou o final de semana, legal, ah, não, você não tá gostando do que você tá fazendo. E se você não tá gostando do que você tá fazendo, você não vai ser um cara bom naquilo. É simples assim. Se você não gosta do que você faz, você não vai ser um cara bom ou um cara acima da média. E você pode, tudo bem, se você quiser ser um cara regular no seu trabalho, tudo bem, beleza. Se você quiser ser um cara bom, cara, você tem que pedir demissão hoje mesmo, sério, pega o celular agora, manda uma mensagem, fala, chefe, não dá mais. Alguma coisa assim, pode mandar. Porque, sério, não vale a pena. Você tá perdendo tempo e tempo é a parada mais importante que existe com besteira, com coisa que não vai te dar retorno, uma coisa que você não gosta de fazer. A gente passa a porra da nossa vida inteira no trabalho. Se a gente não gosta do que a gente faz, sério, qual é o ponto de fazer isso? E a última dica é sobre mudar o mundo. Cara, vocês podem me achar o cara mais maluco do planeta, mas eu realmente acho que eu posso mudar o mundo. Eu tenho isso na minha cabeça. Você vai falar, eu posso mudar o mundo. Eu sei que tem vários jeitos, eu não vou acabar com a fome na África, mas talvez eu faça alguma coisa que mude a perspectiva das pessoas. Talvez eu faça alguma coisa que de repente elas comecem a fazer diferente na vida delas. então eu acho que você, eu, todo mundo aqui tem esse poder de mudar o mundo. Quando eu comecei a estudar o web, comecei a estudar um monte de coisa. Eu comecei a estudar também performance na web, que é basicamente como você faz para deixar o seu site carregar mais rápido. Como que eu faço para o meu site para o Facebook carregar mais rápido que o Orkut, sei lá. E eu comecei a estudar sobre isso. E tem vários guias na web sobre esse assunto. Tinha o guia da Yahoo, que é uma empresa foda sobre as melhores práticas de performance. tinha o guia da Google. Pô, quem é melhor que a Google para falar sobre performance? Os caras são fodas, eles sabem tudo de performance. Então tinha o guia da Google. Mas todos eles eram guias muito chatos, era tipo, aquela coisa, aquela coisa preto e branco, um monte de texto. Não tinha alegria nenhuma naquilo, assim. Você conseguia aprender, mas era uma, sei lá, não achava legal. E também tinham outros livros. Tinha High Performance Websites do Steve Souders, que é um funcionário da Google e da editora O'Reilly e um outro livro também de performance da mesma editora, do mesmo cara, só que outro título. Então, era sempre essa mesma perspectiva sobre como é otimizar a performance na web. Eu falava, pô, a gente podia fazer um negócio diferente, né? E não tinha nada em português. Tinha um monte de blogzinho falando besteira e falando coisa errada e coisas isoladas, mas não tinha nada unificado, assim. Aí eu falei, cara, eu vou juntar uns caras aí. Eu falei com o Sérgio da Caelon, falei com o Mike Taylor que trabalha no Opera, falei com o Mangini da Google, falei com o Marcel Doran do Twitter. A vantagem de você começar a ir nesses eventos, você começa a conhecer essa galera muito foda. Eu falei com eles e a gente lançou o Como Perder Peso no Browser, que era um guia de performance, só que era totalmente diferente. Tipo, tinha uma outra pegada, assim, era muito mais legal de você consumir aquele conteúdo. Então, se você for lá no browserdiet.com, tem versão em inglês, a gente lançou em inglês e português. Por quê? Eu sabia que a gente podia lançar em português brasileiro ali. E o Mike Taylor que falava português. Ele falou assim, se a gente pode lançar em português, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de todos os desenvolvedores brasileiros. Mas, e se a gente lançar em inglês? E se a gente colocar um negócio em inglês que possibilite... Inglês é língua universal hoje. Não é puxação de saco com os Estados Unidos. É língua universal. Se você colocar alguma coisa em inglês, todo mundo vai conseguir ver. A gente fez isso. Colocou em inglês e português e lançou. Foi um negócio totalmente surreal. De repente, um cara foi lá e fez a tradução pra chinês. Um cara foi lá e fez a tradução pra francês. Semana passada, um cara me mandou a tradução em tcheco. É foda que, ao mesmo tempo, é muito legal, mas eu também... Se o cara colocar lá Z no seu chato, eu não sei também, né? Ele pode colocar qualquer porcaria ali no texto que eu não vou saber traduzir. Mas é muito legal. As pessoas falam assim, putz, esse material tem valor. Então, eu vou lá e vou contribuir também. As pessoas fizeram de graça, fizeram com o esforço delas. O negócio tomou uma proporção bizarra, surreal. Começou a ter visita do mundo todo. Isso aqui é o Google Analytics em uma semana. Em uma semana, teve 70 mil visitas. Eu falei, cara, isso não existe. Isso não existe. 70 mil visitas num projeto porcaria desse. A gente só juntou best practice de performance. Não existe. E bombou o negócio. Mas o mais legal não era chegar. Sério, o mais legal não era chegar e falar assim, uhul, eu fiz um projeto foda. 70 mil pessoas, atingiu 70 mil pessoas. Isso não era o mais legal. O mais legal era ir aqui embaixo na lista dos países que acessaram o projeto e ver os números. Então, se você vai lá embaixo, você vê Madagascar. Três visitas. Sei lá, foi o pinguem, o leão e sei lá o que mais. A girafa. Mas assim, quando você iria pensar que o seu trabalho conseguiria atingir a galera de Madagascar? Sério, quando? Eu nunca imaginei isso, pô. Eu tava fazendo meu frilo lá e eu ia super feliz ganhando meus mil reais num site. Pra mim, aquilo era a coisa mais incrível do mundo. Mas não, a gente pode ir além disso. pode ir muito mais além. E aí, ontem, eu vi esse negócio, saiu o prêmio do Net Magazine, que é a revista mais importante de web, uma das mais importantes que tem web no mundo. E aí, o Browser Diet tá lá e ele tá concorrendo a melhor projeto colaborativo com alguns caras bem fracos, tipo o TechCrunch e o Hobbit, do filme do Hobbit. Então, foi um negócio assim. Pra mim, ontem, quando eu vi isso, vi também do Young Developer of the Year, eu tava lá, eu falei, meu, isso é um negócio surreal. é impressionante como que as coisas podem mudar e as coisas podem acontecer na vida da gente. É bizarro. E, pra fechar, eu sempre deixo essa mensagem porque pra mim é o que muda tudo. A gente tá aqui na nossa zona de conforto, fazendo as paradas que a gente sempre faz. E não quer dizer que estão erradas, é legal, assim, tudo bem fazer o que você faz. mas a gente não precisa ficar ouvindo esse monte de coisa tipo, ah, você tem que empreender, você tem que fazer a sua startup e seguir esse caminho. Parece que hoje se você não fizer isso, você tá errado, entendeu? Mas você pode ir pra esse modelo, você pode chegar e falar, não, vou sair da zona de conforto pra fazer isso. Ou, não só, abrindo uma empresa. Tem como você sair da zona de conforto indo pra um novo trabalho ou se realocando na sua empresa fazendo uma coisa que você gosta. E pra sair daqui, pra ir onde a mágica acontece, é um pulo. É extremamente difícil, mas é um pulo. E eu sei que vocês estarem aqui hoje é o primeiro passo pra isso. Então a gente tá aqui, a gente tá tentando mudar esse conceito. Mas, levantar da cadeira, tomar alguma atitude, mudar o mercado que a gente tá envolvido, independente do que você faça, mudar a vida das pessoas que você tá envolvido, cara, isso não tem preço, isso é incrível e é absolutamente irado. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Obrigado. Perguntas? Alô? Desculpa. Tem dez minutinhos pra perguntas. Quem é o primeiro? Bom dia, Zeno. Bacana a palestra. Quebrou minhas pernas aqui no esquema de frila. O negócio é o seguinte, eu venho de uma área que eu não tenho orgulho de dizer, eu formei em direito, trabalhava com uma coisa nada a ver, chutei o balde, comecei a desenvolver front-end. Feliz da vida com o meu estrela. Eu não sei lá na frente como que vai ser. Qual que é a dica que você dá aí pra gente ter conhecimento? Eu tenho todo o tempo do mundo pra investir e é isso que eu faço o dia inteiro estudando HTML, CSS e tal. Mas como que eu vou praticar isso além dos meus projetos chatos lá dos clientes? Cara, essa outra pergunta é muito foda. Tem uma coisa nela que é o seguinte, você faz hoje, então você largou essa parada que você achava que era seu futuro e está investindo em uma outra coisa. semana... Não, umas duas semanas atrás eu acho, três semanas atrás eu estava com o Bernal lá em Minas. A gente foi dar um treinamento lá. E aí a gente estava refletindo assim, cara, a gente vai se aposentar em front-end? Você vai se aposentar em front-end? Fazendo HTML, CSS? Sei lá, eu acho que não, né? Eu também acho que eu não vou. Então o que a gente está fazendo hoje é muito foda tecnicamente, a gente está evoluindo e tal. Mas eu acho que tem mais pra vir, entendeu? E eu não acho que ah, então quer dizer que eu vou ter que ir pra gerente, eu vou ter que ir pra cargo gerencial pra conseguir subir na minha carreira. Tem empresas, eu sei que no Brasil isso é mais difícil de acontecer, mas lá fora, e eu acho que vai mudar, mas lá fora, ou se você é um cara bom tecnicamente e as pessoas reconhecem que é um cara bom tecnicamente, você pode chegar e falar assim, não, eu não quero ser gerente. O meu, o cara que trabalha do meu lado hoje na Liferay, ele era o CEO da Liferay no Brasil e falou, não, eu não gosto disso, eu quero voltar a programar. Ele hoje é um programador ali, ele ganha mais do que ele ganhava como CEO, porque os caras reconhecem que, pô, esse cara é bom tecnicamente, ele é importante pra empresa. então eu acho que a gente tem que ter esse olhar crítico pra isso que eu tô fazendo hoje, eu vou me aposentar, aposentar é foda, porque eu odeio essa coisa de aposentar e você ganhar dinheiro, mas é tipo, será que isso é o fim, entendeu, do que eu tô fazendo? Mas eu acho super legal o que você tá fazendo, tem gente que consegue descobrir o que ama na primeira faculdade que faz, no primeiro emprego que faz, tem gente que tem que fazer direito por quatro anos, cinco anos, fazer o AB, daqui dez anos vai descobrir que, nossa, eu odeio essa parada, deixa eu fazer uma coisa que me motiva, entendeu, mas você tá no caminho certo, se você tá fazendo um negócio que você gosta, você sente, beleza, isso é massa, então você tá bem, entendeu, então, assim, é uma questão de esforço, trabalho duro, que um dia você vai estar, vai estar... Mais alguém? Quantas horas você pega e trabalha por dia, hoje, nos teus projetos, além da Lifene? É, é muita coisa. Tipo, eu sou um cara bem maníaco, eu acho, eu acho que eu sou, sei lá, um sociopata, mas eu, teve dias, alguns anos atrás, dois anos atrás, que eu acordava e tomava Red Bull no café da manhã pra conseguir produzir mais, e... Então, é uma coisa, é uma coisa maluca até, mas eu tenho, até depois do que aconteceu comigo na Espanha, que eu quase me ferrei, quase morri lá, e eu vi que, ok, é extremamente importante a gente se esforçar muito, mas ao mesmo tempo, tem mais ali, entendeu, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar do que você come, e era uma coisa que eu não fazia. Então, eu tô tentando mudar um pouco isso na minha vida. Mas foi engraçado que um mês depois que aconteceu, eu tendo que parar de comer um monte de coisa e tal, e eu tô voltando a fazer as mesmas coisas, porque é o que eu gosto, entendeu, o que me move, o que eu acho que eu tô fazendo legal, e que... Então, eu trabalho... Hoje eu tô tentando dormir, sei lá, seis horas, sete horas, mas antes eu dormia três, quatro horas, e aí virava noite, era... era... não sei exatamente quantas horas em número, mas era de manhã até de noite, assim. Eu nunca me limitei ao meu trabalho, assim. Na faculdade, quando eu comecei a fazer a matéria de web, eu não me limitava aquela... uma, duas horas de aula por semana naquela matéria. Quando eu chegava em casa, eu falava, ah, isso é muito foda. E não porque eu queria tirar uma nota melhor, eu só achava aquilo legal e queria me dedicar mais. Era uma coisa natural pra mim. Gastar tempo naquilo era uma diversão, assim, não via como trabalho. E ainda hoje, não. Hoje eu vejo, mas ao mesmo tempo, eu falo assim, beleza, eu tô investindo esse tempo aqui, mas isso, de certa forma, tá mudando a vida de alguém. E se tá, tipo, não importa quantas horas eu vou gastar nisso, pra fazer diferença pra alguém, eu vou investir tempo. Então, eu tenho trabalhado pra cacete, muito, continuo trabalhando muito. E não sei se eu recomendo isso pra todo mundo. Tem maneiras de você trabalhar mais inteligente o seu tempo, né? Mas pra mim é, eu quero tentar causar o maior impacto na vida das pessoas no menor tempo que eu posso. Como que eu faço isso? Abidicando de ir pra praia no final de semana, viajando pra caramba, todo final de semana num lugar diferente. Então, acaba que é isso, assim, você tem que fazer algumas escolhas na vida. Então, eu não posso namorar, mas, porque eu viajo no final de semana, como é que eu vou fazer? Então, você abdica de várias coisas da sua vida pessoal, mas, esperando que no futuro, beleza, você vai colher alguma coisa. E pra mim, eu já colhi milhares de coisas, assim, mas eu ainda tô plantando pra caramba pra vir mais. Mais alguém? Tem cinco minutos. Olá, Zeno. Primeiramente, eu gostaria de perguntar qual que foi a faculdade que tu fez e se tu desistiu, assim, como o Bill Gates ou o Mark Zuckerberg. Cara, eu fiz UniHill, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Desde o começo, eu sabia que eu queria fazer uma faculdade de computação. Então, eu não sabia exatamente o quê. eu curtia computador, eu não era nenhum daqueles nerds de, tipo, com dez anos programava, não era assim, não era mesmo assim. Não sabia programação até entrar na faculdade. Aí, entrei na faculdade e eu odiava aquela merda. Era muito chato. Muito, muito chato. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar cedo e aí, quando eu tava... Então, eu peguei estágio logo no primeiro período. Porque eu mandei bem na matéria de web. Tinha um moleque lá, ele falou assim, cara, a gente tá precisando de estagiário lá na empresa, você não quer vir? O professor falou com ele, ele falou, não, beleza, vai lá. Aí, eu comecei. Ninguém trabalhava na faculdade até então. Aí, eu fazia. Aí, eu comecei a me envolver tanto com o trabalho e achava tão mais legal o trabalho, que eu ia no trabalho, programava, compilava, tava aquele monte de coisa em flash, voando e tal. Aí, quando eu chegava na faculdade, eu ficava vendo seca, aquele monte de coisa, compilava, aquela telinha preta dando um hello, assim. Foi totalmente frustrante a faculdade. Foi, assim, por muito tempo. Mas, uma coisa que me diferenciava de todo mundo ali, mesmo não gostando, é que eu tinha foco, entendeu? Então, eu sabia, infelizmente, a gente vive nesse país que, nesse mundo, se você quiser dar um apply pro Facebook, eles não vão aceitar se você não tiver faculdade, dependendo da vaga de engenharia. Você não vai conseguir um visto pra tal país se você não tiver um diploma universitário. Você vai ter uma prisão pior se você não tiver emprego, se não tiver um curso superior. Então, infelizmente, a gente tá no mundo que ter um curso superior é importante. E eu tinha isso na cabeça. Beleza, se ter um curso superior é importante, vamos lá. E fui lá e tal. Eu não era o cara mais gênio. De longe, eu era o cara mais esforçado. Eu faltava, chegava atrasado. Quando eu ia pra aula, eu dormia na aula, que era de noite. Mas, por incrível que pareça, eu fui o único da minha turma que se formou no tempo certo. Quando foi lá pra assinar e pegar o diploma, eu era o único do meu período. Os caras de 2006, 2005, eu de 2009, ir lá assinando o negócio. E por que isso? Eu não era, tinha amigo meu, que se não fosse por eles, eu não teria passado nas matérias. Os caras muito mais inteligentes do que eu. Mas eu tinha foco. Eu, na hora que dava merda, eu pegava a prova final, eu falava, ok, agora eu vou estudar igual um, muito pra, porque eu preciso passar. Eu não quero ficar aqui por mais tempo. Então, a faculdade me ajudou no sentido de, vou fazer isso aqui no menor tempo que eu posso pra me livrar logo, entendeu? Aí eu me formei agora em abril do ano passado e, assim, mas vendo agora, eu acho que foi uma experiência legal. Porque vários dos contatos que eu tenho hoje, sei lá, do trabalho, foram, começaram ali na faculdade, entendeu? Aquele experimento não teria feito se eu não estivesse na faculdade. E muitas outras coisas que foram desencadeando. Eu não teria pego a parada na Petrobras se não fosse faculdade. então, eu ainda acho que é relevante, por mais chato que seja, por mais que tenha umas matérias que, meu, você fica assim, eu dormia, eu não aguentava, eu falava, meu, isso aqui não é pra mim, definitivamente. E eu ia lá, beleza, vamos lá, vamos tentar essa parada, vamos tentar. E aí, chegou um dia que terminei, entendeu? Assim, eu estou falando ciência da computação na Univale. Daí, a empresa está me ajudando, só que eu não gosto muito de trabalhar lá, eu queria trocar. Entende? Procurar uma experiência melhor, assim, mas eu gosto pra caralho, assim, da, desculpa o palavrão, eu gosto pra caramba, assim, da faculdade de ciência da computação, porque tenho meus amigos e tal, lá, a gente conversa, a gente troca um papo legal, e acho muito bacana, assim, programar e tal, e eu curto pra caramba, HTML5, CSS3, aí, que está chegando também, que já chegou, praticamente, e o JavaScript também, entende? Eu queria saber como é que eu poderia pegar e desestagnar desse ponto de, que nem tu disse ali, ponto de, como é que era mesmo? Zona de conforto. Zona de conforto, isso. Cara, eu tenho um amigo que está numa situação muito parecida, ele tem o trabalho dele na empresa X, e ele faz um mestrado na empresa Y, e que o mestrado está atrelado à empresa, porque a empresa paga uma porcentagem do mestrado. Aí, fica aquele vínculo que você não pode sair, mas aí você começa a estar infeliz no trabalho, mas não quer largar uma coisa. Deve estar sendo foda pra você, imagino. Mas, tipo, o que eu aconselho é, ou tentar melhorar a situação ali no teu trabalho atual, sei lá, indo pra uma outra vaga, falando no teu chefe, ó, isso aqui está errado, vamos melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque, no fim, é uma questão de diálogo, às vezes está acontecendo um monte de coisa ruim no teu trabalho, mas o seu chefe não sabe, entendeu? Ou tentar ir pra um outro lugar que você consiga negociar o mesmo pagamento, ou até mais. Assim, não, beleza, agora vocês vão pagar 50% da minha faculdade, entendeu? Eu venho aqui, posso vir, mas vai ser por essas condições e tal. Então, mais uma... Última pergunta? Tinha alguém aqui? Não? Bom, é isso aí, galera. Valeu, então, muito obrigado por vocês estarem aqui, é realmente incrível estar aqui na Campus Quaria com vocês, e se vocês quiserem tirar qualquer outra dúvida, eu devo ficar por aí mais um tempo. Então, beleza, vamos almoçar. Valeu, galera. Valeu, galera. Agora tem o intervalo do almoço e tem a... tem o... o keynote. Às duas e meia tem a nossa sessão de como ganhar dinheiro na web.